Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje é 5 de julho A gente está preparando aqui Essa terra aqui para implantar Uma cambuteá aqui A gente já gravou outros vidrinhos Em outra terra, em outra localidade E agora a gente conseguiu Arrumando essa terra aqui Porque estava muito complicado a terra aqui Na região É, com água mais perto assim Da cidade, uma logística para sair com o meu E agora a gente conseguiu Arrumar esse pedaço aqui Para cima tem mais Um pedaço ali assim E a gente vai estar plantando Mais para frente E aí agora a gente já está Jogando esterco Já aqui nos riscos Para fazer a preparação da Terra aí para plantar Aí a gente joga Dois sacos de esterco Na linha por risco Aqui está dando mais ou menos uns 80 metros 80 metros de comprimento Aí a terra aqui é Esse pedaço aqui é Mais ou menos um hectare e pouquinho Estão plantando aqui Estão de 10 mil Mais de 10 mil metros um pouco Aí é isso daí Vai Seguindo a gente aí Deixando like nos vídeos aí Para estabelecer o canal E nos ajudar A gente vai tendo passo a passo aqui Estão sempre postando os vídeos Para quem que A pessoa que quer entrar no ramo Que quer fazer o plantio aí Que cabutear Que não tem experiência Dessa cultura aí Possa estar aprendendo E pode começar a plantar também Se quiser saber alguma coisa Em relação ao plantio Preparação de terra De tudo que quiser saber Pode deixar na descrição aí Que a gente vai estar respondendo Beleza? E ajuda a gente Compartilha os vídeos Deixa o like E aí dá essa força para a gente A gente vai estar postando agora Os vídeos Toda semana Como que está Andando aqui o processo E agora a gente vai trabalhar Aqui nessa aqui Com um sistema de cotejo Porque É melhor Que gastar menos água E menos serviço também E a planta parece que ela Fica mais Falta água Às vezes para Falta água Às vezes passa E no botejo é bom Que ali você pode Molhar o tanto que precisa Precisa certinho Não vai faltar água Nem vai passar E vai E um pouco A mão de homem também Ok? Deixa o seu like aí Que nos ajuda aí no canal Obrigado por enquanto Até aqui pessoal Foi gradeado duas vezes E aí agora Gradeou duas vezes Fizemos os riscos aí É quatro metros um risco do outro Aí essa terra aqui Ela é uma terra Um pouco Ela não é bem terra de cultura Entendeu? Ela é um pouco fraca Então aqui vai ser colocado Um calcário aqui No risco aqui E um adubo de cova forte Um adubo mais Mais concentrado Para poder colocar na cova Porque a terra Ela é uma terra Mais fraca Então tem que estar usando Um adubo mais forte E colocar um calcário também Com risco Para fazer a correção do solo E colocar o nutriente Que falta aí Que o calcário vai Vai estar Cobrindo essa falta aí Aí aqui já foi Passou o trator duas vezes A grade duas vezes E aí abriu os riscos Agora a gente está nesse processo aqui Jogando o adubo Jogando o esterco Agora vai vir com o adubo E o calcário E está tampando Esse risco Aí a gente vai fazer uma Uma molhação aqui Molhar umas três vezes aqui Antes de plantar Aí morda três vezes Na quarta vez que molhar Já vai molhando e plantando Para não ter que correr o risco De dar problema na semente Porque o esterco de galinha Ele tem a fermentação muito forte Apesar que ele vai ficar embaixo Vai estar cobrindo ele de terra Aí a semente Não vai pegar direto nisso Porque não pode pegar Quem for Está plantando desse jeito aqui Aí tem que Que agora vem com o calcário E o adubo Aí vem cobrindo esse Vem cobrindo esse adubo Esse esterco Esse calcário Para Não ter risco da semente Pegar no esterco Porque se pegar A cozinha Tudo não nasce nenhuma Então tem que cobrir Bem cobrido Esse Esse esterco Esse adubo Esse calcário E depois molhar Umas quatro vezes Aqui a gente vai molhar Aqui na mangueira mesmo É no risco mesmo Porque para não gastar tanta água Ele não precisar de fazer suco No meio da terra Entendeu Porque depois que eu vou colocar O gotejamento Aí vai ser Vou colocar o gotejamento Nela Depois que eu chegar A terra nela Aí eu vou ter que molhar Ela mais umas vezes Aí Com a mangueira Até chegar a terra Aí chega a terra E coloca A mangueira de gotejamento Nela Ok Aí vai Deixando o like Ajudando a gente Vai compartilhando os vídeos A gente vai estar postando Vídeo toda semana Agora Aqui do plantio Aqui Para vocês ir pegando A prática Quem quiser plantar Quem quiser Está iniciando um plantio De abóbora Assim Cobotear Também desse jeito Aqui E aí Se tiver alguma dúvida Pode perguntar Pode falar Quem está aqui Para responder Obrigado por enquanto